Você está fazendo um projeto de pesquisa e ainda está com muitas dúvidas? Está gerando aquela angústia porque você lê, lê e não sai do lugar? Então relaxa, eu já passei por isso e sei como te ajudar. Por isso estou aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento e preparei um presente para você. Construí uma sequência de vídeos com passo a passo para você sair com seu projeto de pesquisa pronto. É isso mesmo, seu projeto de pesquisa de forma bem simples e objetiva. Para saber mais, clique no link que está aqui no card, nas descrições do vídeo e no primeiro comentário fixado e bora lá. Boa noite professor, estou cursando pedagogia, meu TCC sobre alfabetização e letramento. Como delimitar um tema legal? Bom, o tema, Josefa, você já tem, agora a gente precisa delimitar. Como que a gente vai delimitar? A gente vai delimitar escolher um problema. Esse problema vai ser o fio condutor do nosso trabalho. Então, alfabetização e letramento, tá? O que sobre alfabetização e letramento? Qual é a diferença entre alfabetização e letramento? Aliás, eu vou colocar uma coisa adicional aqui. O Ministério da Educação atual, ele trabalha com conceito de literacia. Será que a tradução de literacia do Ministério da Educação é a mesma tradução de literacia dos outros países? Existe uma discussão muito grande sobre isso. Então, só isso já daria um TCC, tá? Quando você fala sobre alfabetização e letramento, por exemplo, a gente pode pegar o Ensino Fundamental 1. E dentro do Ensino Fundamental 1, a gente pode trazer uma discussão, tema, problema, objetivo, dentro da questão da alfabetização e do letramento no Ensino Fundamental 1. A gente pode falar de alfabetização e letramento na EJA. A gente pode falar sobre analfabetismo funcional. Então, o tema alfabetização e letramento realmente é bem amplo, tá? Hoje em dia se fala, inclusive, sobre alfabetização e letramento científico, que é a área que eu estou começando a estudar agora, né? A área que eu estou investigando agora. Eu tenho um artigo publicado falando sobre alfabetização e letramento cartográfico, tá? Eu entendo que a alfabetização e letramento a qual você se refere é na área da língua portuguesa, é na área da leitura e da escrita. A gente fala sobre alfabetização e letramento matemático, alfabetização e letramento científico, né? Que eu já citei. Então, o leque é amplo e aí o ideal é que você delimite e escolha um problema dentro desse tema para que você possa poder investigar. E é esse tema que vai ser, esse problema que vai ser o fio condutor do seu trabalho. Não se esqueça de fazer um projeto, não saia escrevendo, tá? Não saia já construindo o seu TCC sem ter o projeto, porque o projeto é o fio condutor do seu trabalho, tá? Então, pode colocar aí nos comentários, né, dentro do tema de alfabetização e letramento, o quê? Vamos fazer o primeiro exercício, que é o da delimitação. Então, a alfabetização e letramento, pensa no problema, escreve aí nos comentários qual é o problema, escreve aí nos comentários o que você pensou em pesquisar a respeito de alfabetização e letramento. E aí, a partir dos comentários, a gente vai trocando ideia, a gente vai se ajudando, e se você precisar de orientação, tccagoravai.com.br barra aprovado. Vai ser um imenso prazer ajudar no seu trabalho.